Explode a porra toda Se tá bom, se tá bom de açúcar DJ Joginho Neguinho Suzuki mil cilindrada, aquela preta e amarela Já dei pinote, te peguei na passarela O malote tá com garupa e o refém no Honda Fit Tem dois amigos na escolta de bandite Dispensa o celular pra não rasteiar o grampo Informação Bradesco, vai, cego, mas tu relâmpago Bagulho tá doidão na TV a todo instante Jornal falou que é gente importante Pra não levantar suspeito uma parada na BR Explode o Honda de Megane, nós prossegue Polícia rodoviária, boladão pisa no freio Já é, deu nós, passamos no bloqueio A missão foi concluída, pode liberar o bacana Que a recompensa tá na conta do laranja Destino é casa de praia, pra gastar meio milhão Quais vagabundo e toma banho de xandão E aí, Jorginho? É só fita milionária, bonde dos especialista Se reagir, tu vai virar notícia Não adianta, sai da frente O bonde tá na sua cola Se reagir, padrudo, tu tá na bola É só fita milionária, bonde dos especialista Se reagir, tu vai virar notícia Não adianta, sai da frente O bonde tá na sua cola Se reagir, padrudo, tu tá na bola Esplande a porra toda Se tá bom, se tá bom de açúcar DJ Jardinho Neguim GR6 Neguim E aí, Jorginho?